Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. A Águia Automecânica 4x4. BDA Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. Mostrada, quem é da Velha Guarda aí? Quem é os inscritos da Velha Guarda? Ou que já maratonaram um vídeo de um ralho com esse modelo Garboso, ano 2001. Que a gente colocava assim, revitalização. Muito bem. Nessa época, mostrada, esses vídeos eu não fazia como hoje, temáticos, mostrando serviços tema. Ficava, mostravam o dia a dia da oficina, certo? Hoje a gente mudou. Tem os vídeos do dia a dia, mas são geralmente temáticos com a caminhonete específica. Hoje seria assim. Mas tá, procurem aí. Eu vou ver se consigo fazer uma playlist dela, mas não sei exatamente se tem todos os vídeos. De qualquer forma, a Railway 2001, que passou por uma revitalização geral, mais que brutal a revisão dela, está pronta, moçada. Estamos no último serviço que foi convidado com o cliente. E ele falou assim, ó, no dia que eu for buscar, você troca o óleo e os filtros deixam tudo novo. Beleza? Beleza. Aí a gente fez isso, moçada. Olha lá agora. Começou a troca do óleo, o flash nag já tá aqui agarrado na orelha, moçada. Olha o flash nag aí. Ó, moçada. Pra quem... Atido de curiosidade, este aqui, ó, é o filtro de ar original do Madeira do Garboso, moçada. Original Toyota, ó. E moçada, quantos ebas... Eu não colocava essa relinha aqui, ó. Ela sai, tá vendo? Aí o Zeba tira e coloca sem. Essa relinha tinha no meu carrinho. Eu lembro até hoje, Alex. Então, Orião, tinha umas cinco dessas aqui no carrinho guardado. A vez chegava quando ia pra revisão e tava sem essa borrachinha no meio. Então, fica aqui, ó. Beleza? Essa borrachinha. Filtro de ar, moçada. Olha que beleza. Bonito, né? Dá até vontade de botar de enfeite, flash nag. Não dá? Pra quem quiser saber o número, Toyota, 17801-54080. Denso. Claro, moçada, flash nag já deu aquele talento águia. Olha lá dentro. Já lavou. Olha, moçada. Olha o talento que ele deu no encaixe ali. No centralizador do filtro. Aí ele coloca aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele coloca ali, ó. Encaixa no meio. Que é o parafuso, tá vendo? Por isso que se não colocar essa arruela, o filtro fica batendo aqui, moçada. Quantos filtros... Se essa arruela não cortava a cabeça desse parafuso aí, ó. E aí você coloca ali aquela borboleta, ó. Tudo padrão original, assim como saiu há 19 anos atrás. Que essa Hilux aqui é 2001, moçada. A da revitalização 2001. Então tá aqui. O flash nag já lavou a tampa também. A tampa, moçada, é composta por essas duas metades, certo? Outra coisa, moçada, aqui. Esse alinhamento aqui, ó. Tá vendo? Este aqui. Esta aba aqui. Ela tem que encaixar ali, ó. Mostra lá, fez neguinho. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Tem que encaixar aqui essa aba. Vem aí, ó. Moçada, como é duas partes. E as duas partes tem essa aba. A outra tampa externa também tem a aba. Mostra a aba aqui pra ele. Ó. A aba externa aqui. Olha ela aí, ó. Segura a de baixo ali que tá caindo. Ó. Tá vendo a aba? A outra aba aqui, ó. As duas se encaixam ali, ó. Olha lá. Viu? As duas se encaixam aí. Você acredita que eu já peguei filtro mal encaixado com uma dessas abas pra baixo. A outra encaixada, ok? E a segunda aba em qualquer lugar. E o cara vai e estraga a peça e não monta direito, moçada. Ou seja, uma simples troca do filtro de ar. Simples troca não, né? Um serviço de vital importância. Às vezes o Zeba vai e me mata de vergonha e faz uma dessas. Muito bem. Aqui, moçada. Outro detalhe que eu queria ressaltar. As correias, moçada. Todas elas são originais de fábrica, moçada. A gente pediu tudo da Toyota, ó. Tá vendo o nome ali, ó? Mitsuboshi. Deixa eu conseguir focalizar ali, moçada. Olha lá, ó. Essa tarjeta amarela na correia. Isso é original, moçada. Todas. O kit de correias externos. As duas do alternador. A do ar. E a da direção. Original, moçada. Pedir tudo novo. Moçada. Aqui o filtro de combustível. Também original. Ele ficou na posição, moçada. Aqui não dá pra ver. Mas olha ali, ó. Mas aqui você consegue chegar. Denso. Denso. Certo? A denso fornece para a Toyota. E tá aqui a logo marca a Toyota. Dá pra ver o Japan ali, moçada? Vem aqui assim, ó. Vem aqui, ó. Olha lá. Só a pontinha do Japan ali, ó. Ou seja, o filtro é made in Japan. Japan. É isso aí, moçada. E agora? O flashback vai trocar o filtro de combustível, moçada. Tá vendo ele aí? Esse é o que tava usando. Nós vamos trocar o filtro e colocar o original também. Moçada aqui, ó. Tem-se essa etiqueta. Reemplace-la corrida e distribuição a cada 100 mil quilômetros. Ou, no português, claro. Substitua a corredentada a cada 100 mil quilômetros. Beleza? Então, aqui a manete tá aqui, moçada. Revisão light. A última revisão dela, moçada. Foi totalmente desmontada. Inclusive coxinha de cabine. Tá em estado de zero, moçada. Pode trocar, né? Eu fiz o combustível. Se você estiver esperando eu terminar, pode... Pode fazer ali. Aqui, moçada. O filtro de combustível original. Olha como é que ele vem. Dessa maneira. Olha aí. Toyota. Fuel filter Toyota. 23.303-64010. Denso made in Japan. Japan. Beleza, moçada. Tá aqui a caixinha original agora. Olha, moçada. A etiqueta aqui, ó. Hilux. É... 2.8, 2.4, tal. Colocou aqui, né? E aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Hilux SRV Garboso. A etiqueta que a gente colocou nela, moçada. Pra não misturar. Do modelo Garboso. O filtro original vem com essa borracha de vedação. Essa borracha de vedação é encaixada aqui no alojamento do dreno e do sensor de água. Esse sensor de água, moçada. Quando tá cheio, ele apita uma sirene lá no painel. Quando ele enche. Vou mostrar pra vocês quando desmontar ali. O sensor de água. Beleza, moçada. Então, é isso aí. Estamos aqui, moçada. Na revitalização. Parte final. Acabando o serviço. Fazendo a revisão light dela agora. Que quando a gente começou o serviço. A gente colocou, trocou o óleo do motor. O óleo e filtro. Aí ele falou. Faz isso. Monta ela. Anda com ela alguns dias. Testar bem. Anda. Bastante. Depois faz uma troca novamente. Coloca o óleo novo. Filtro original que eu vou colocar na garagem, moçada. Essa caminete, moçada. A gente tá indo pra uma coleção de carro. Beleza, né? E assim, nós vamos ter um modelo garboso colecionável, moçada. A nova neocolecionável. Escreve aí. Modelo garboso será neocolecionável, beleza? Assim que vai tirar o filtro de combustível ali. A gente mostra pra vocês o sensor da água. Bora lá. Aí, moçada do BDA. Tá aqui o conjunto do filtro de combustível do modelo garboso, moçada. Olha só. Tá aqui o cabeçom de filtro, né? Esse lado entra o combustível. E esse lado aqui entra, ó, a flechinha. E esse lado sai, certo? E aqui ele mantém pressurizada a linha. Pra facilitar a partida, dentre outros fatores. Né? Pra não ficar voltando. Claro, até a bomba injetora. Tudo são componentes pra isso, moçada. Vocês tão vendo aqui o protocolo água, lavadinho. E aqui é a parte do sensor ali embaixo, moçada, ó. Tem essa boinha aqui que ela levanta e acende a luz lá no painel, moçada. Apita uma sirene. Quando tem água. Beleza? Então tá aqui o suporte. Aqui, moçada. A gente vai usar o óleo 15W40. Que é o original de fábrica. Olha aí que tá colocando até o chorinho ali, ó. Tá vendo aqui, moçada, ó. Dizio turbogrado 15W40 VXT. Extra VXT. Que é o recomendado pra ela, moçada. Lá na Orion usava esse aqui. Não era revisão, mas era... Opa, desculpa aí, meu filho. Aí, moçada, qual que é a nossa forma de trabalhar? É assim, ó. A gente, como é de galão, de 20, né? Tem o balde do leiteiro aqui já. Devidamente limpo. E aqui, ó. Coloca ali até 7 litros. Beleza? E como vocês conhecem, a RA distribuidora é a nossa fornecedora de Repsol. Beleza, moçada? Vamos colocar um óleo novo aí. Repsol 15W40, moçada. Parece até um melado, né, moçada? Olha lá. 7 litros, moçada. Certinho, beleza? É o que pede na caminhonete. Vamos abastecer agora. Quem será que tá fazendo barulho aqui? Será que é o muso? Vamos ver quem que é o barulhinho aqui hoje, moçada. Ha! Bilionários! Você não tem um bilionário que tá fazendo barulho aí? Aí, moçada. Flash neg. Aí, moçada. Vamos colocar no motor com o auxílio de uma... De um funil. Beleza? Então é isso aí. Olha o capricho, moçada. Limpando ali. Antes de abastecer, tá vendo? Limpou tudo em volta. Olha aí, moçada. Protocolo lá. E não é tão essa poeira aí. Será lavado antes de entregar. Beleza, moçada? Fiquem tranquilos. Tá tudo sob controle. Olha lá. Tirou ali. Tá limpando a tampa. Dá uma olhada. Esse é o flash neg, moçada. O menino de ouro. Limpando em volta. Agora sim, ó. Agora... Vamos abastecer o óleo do motor. Beleza? Vamos abastecer o óleo do motor. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri em cima do pedido mostra pra moçada aqui a vareta da Garbosa modelo Garbosa do modelo Garbosa da vareta amarelinha dela aí olha aí moçada ó setinha, tá um pouquinho abaixo aqui ó aí ó, nossa, sensacional já deu uma partida moçada, vocês viram aí? como que já fica, já vai escurecendo na hora vamos escutar a melodia do motor vamos escutar essa melodia aí moçada é muita melodia né é muita melodia aí moçada, dessa maneira filtro original instalado filtro do ar no alojamento filtro tubificante óleo Repsol 15W40 beleza moçada? deixa eu mostrar pra vocês embaixo pra vocês olharem o que a gente fez nela o serviço moçada está no canal aí tá coloquem a palavra naquela lupa menor sabe aquela lupa que fica dentro do canal? não o campo de busca do YouTube não a lupa dentro do canal essa lupa aí olha essa foto que eu mostro sempre aí escreve aí revitalização aí você vai conhecer os vídeos dessa caminhonete tem vários vídeos dela no canal aí junto com outros serviços beleza? como eu expliquei pra vocês na época a gente fazia o vídeo do dia a dia vamos dizer assim hoje é temático acho que foi a melhor temática né gostei do vídeo temático então eu vou mostrar pra vocês aqui agora uma o que a gente fez desmontamos a caminhonete inteira pintamos tudo moçada olha aí peito de aço em perfeito estado ou será melhor lavar tem que mostrar mas enfim moçada mostrar assim mesmo aqui pretinho moçada quando tá lavado isso aqui vou mandar lavar ela agora né vai ser lavada é eu acho que eu vou vamos fazer isso moçada antes e depois certo? vamos olhar ela aqui agora vocês terem uma base mais ou menos que a gente fez olha aqui ó tudo tudo pintado de prata pintado de preto vou fazer o seguinte vamos encerrar ela lá no alinhador certo? vamos encerrar ela no alinhador com ela lavada por baixo pronta pra entregar beleza? então vamos fazer isso aí agora vou mandar pro lavador e a gente encerra esse vídeo mostrando ela lavada vai ser bem melhor pra vocês terem uma dimensão do que a gente fez daquele jeito ali não dá pra mostrar convidado moçada? então é isso aí revisão light da entrega da Hilux da revitalização modelo garboso Toyota Hilux 2001 que passou por um longo e detalhado processo de revitalização não restauração revitalização ela voltou a vida moçada olha que interessante contraponto aqui ó ali nós temos a Silverado 2001 aqui uma Hilux 2001 ou seja esses eram os carros do ano né claro que em 2001 era a S10 a concorrente direto da Hilux só que aqui temos dois exemplares do ano 2001 uma Silverado e esta Hilux modelo garboso a última dos moicanos as últimas das garbosas moçada a última dos modelos garbosos como eu falei para vocês essa nossa nossa revitalização moçada olha como é que ficou a parte de baixo do chassis vocês vão conseguir dimensionar como ficou desmontou esse carro por inteiro fizemos essa pintura prateada nas peças que eram prateadas preto nas que eram pretas olha o detalhe aqui do grampo de molejo do grampo do parafuso do escapamento olha essa travessa do câmbio moçada que espetáculo essa travessa do câmbio a originalidade dessa travessa moçada impressionante não é mesmo como eu sempre falo para vocês moçada nós estamos falando de um veículo 2001 ou seja está com 19 anos de idade e olha como ficou o processo de revitalização finalizado moçada estamos aqui agora com um ano praticamente com esse carro pouco mais de um ano parafusos pintados de prata os detalhes tá vendo moçada os parafusos foram pintados em separado depois colocados aqui pinça pintada é isso que foi o que a gente fez a gente removeu esse motor removeu esse câmbio removeu diferencial trocou se eu não me engano agora me falha a memória que eu não tô lembrando se a gente trocou os rolamentos do diferencial traseiro se eu não me engano foi trocado aí moçada eu pedi pro Alex não colocar o peito de aço por enquanto certo pra mostrar pra vocês aqui ó correias novas originais tá vendo número original moçada olha lá 9933210865 correia do hidráulico correia do ar as duas do alternador correias originais foi tudo pedido na toyota moçada as peças desse veículo aqui todos pedidos na toyota moçada olha aí detalhe da suspensão então moçada após esse período de revitalização um ano fazendo essa revitalização tá pronto o veículo vou entregar ele hoje inclusive moçada vou entregar hoje coxinho do motor bomba injetora moçada fizemos uma sepsia nesse cofre do motor aqui olha aqui a frente do diferencial dianteiro realmente moçada modéstia parte ou sem falsa modéstia foi um serviço top gun um serviço sensacionalmente top gun outro detalhe aqui moçada coxinhas de cabine todos trocados colocados original também os coxinhos originais trocados olha eles aí todos os coxinhos de cabine foram trocados colocados originais moçada olha esse essuário por baixo moçada olha aqui como está impecável esse essuário e como volta a frisar moçada estamos falando de uma caminhonete com 19 anos de uso netão e a quilometragem netão vamos lá no painel agora para vocês olharem então vamos aliás daqui a pouco a gente vai lá então moçada coxinho do câmbio original ainda o assoalho é uma coisa é uma é uma maravilha a parte a qualidade desse assoalho nem um vestígio de ferrugem moçada nem um vestígio de ferrugem impressionante tanque impecável e o cliente moçada ele fez questão colocou cinco pneus novos isso mesmo cinco pneus novos inclusive o step é novo olha as porcas ali que segura a ponta de eixo as quatro porcas no detalhe também foram pintadas de prata olha moçada moçada do BBA o estribo foi pintado aqui por baixo a gente isolou o estribo pintou ele de preto suporte aí tá vendo esse serviço foi feito todo aqui moçada então não foi uma restauração foi uma revitalização estribo original olha aí o Toyota aí indústria argentina então moçada a caminete está pronta a revitalização desta Hilux modelo Garboso está pronta moçada e a quilometragem moçada a quilometragem está com 166.330 isso mesmo moçada essa caminete tem 166.330 por dentro a gente desencardiu esses bancos a gente mesmo montou os bancos aqui lavamos aqui na nossa máquina de lavar roupa e desencardimos o carpete foi lavado também olha moçada que espetáculo olha que espetáculo como eu vou entregar esse carro hoje vou entregar ela hoje e eu vou fazer o que já vou deixar ela com esses jornais aqui ó para ficar limpinha né cintos de segurança foram trocados olha como que essa porta borracha de porta amassada borracha de porta foram trocadas tá vendo borracha das quatro borrachas de portas novas cinto de segurança novo original e aí precisou trocar essa parte aqui também a parte fêmea do cinto de segurança por quê porque o novo vem um pouco maior então moçada tá aí caminhonete o produtor de caçamba a senhora original de época aí o cliente mandou reformar ele falou não manda reformar e assim moçada caminhonete toda original olha só essa porta olha lá essa porta olha esse painel impressionante né essa caminhonete aqui serve de gabarito serve de gabarito para fazer uma restauração do original tá moçada essa caminhonete era do tempo que a gente fazia vídeos na oficina inteira e não temáticos como hoje que nem o dela esse final dela será temático certo então não era esse vídeo temático era um vídeo era um vídeo como eu vou dizer para vocês era um vídeo no dia a dia da oficina com vários outros serviços juntos mostrava um pouco dela mostrava um pouco do outro aí nós mudamos a nossa forma de fazer serviço certo de fazer vídeo aliás mudamos a forma de fazer vídeo e agora será temática hoje eu vejo que temática é bem melhor já precisou essa restauração essa revitalização num vídeo só de uma hora que fosse o vídeo já precisou você ver todo o passo a passo dessa revitalização de qualquer forma moçada procura no canal aí naquela lupa como sempre falo na lupa de dentro do canal escreve lá revitalização vai estar os resultados que tem vídeo dessa caminhonete aí beleza são alguns vídeos que eu botei no canal combinado então é isso aí Hilux revitalização moçada esse adesivo da traseira também foi instalado novo original o SR5 aqui também tudo novo original tudo pedido na Toyota para choque traseiro também pedido novo olha a placa dela moçada DFE 1002 e o ano dela é 2001 ou seja é 2001 ao contrário aí o dono agora queria botar uma placa nova mas colocar uma placa nova vira vira padrão Mercosul aí vai perder o 2001 complicado né assim mesmo e assim moçada do BDA nós encerramos esse vídeo magnífico dessa revitalização dessa revitalização depois de um ano de serviço moçada não demorou um ano não moçada foram pedidos algumas peças foram feitos alguns retoques foram desmontados serviço minucioso serviço detalhado ela ficou mais de um ano aqui conosco mais de um ano beleza moçada vou entregar ela hoje e assim essa modelo garboso vai para o seu dono agora vai para a garagem ela não vai rodar ela está indo para a relíquia o dono dela é proprietário o proprietário dela é colecionador de carro tem outros carros antigos então essa aqui moçada tendo para a garagem se eu não me engano a coleção dele fica em Brasília então ele vai levar ela para lá beleza então essa caminhonete agora moçada tendo para a Brasília e terá um bom lugar agora de destaque na coleção essa caminhonete ainda vocês vão ver falar dela moçada anota aí essa caminhonete ainda vai ser padrão para a restauração de Hilux pode anotar combinado? então moçada dessa maneira encerramos mais um vídeo do BDA do seu canal de caminhonetes classe A e esse vídeo foi classe A foi classe A e para terminar com aquele alto estilo e uma classe A mais alta ainda a mensagem classe A das Gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal de Tio Neste está mais de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bombando então não se esquece de dar o seu like inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo o coração águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço asu 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 Legenda por Sônia Ruberti